Bom dia, gente! Hoje já é sexta-feira, dia 16 de novembro, agora já são 3h30 da tarde. Eu acordei hoje não tão cedo, porque eu fui dormir quase 4 horas da manhã ontem estudando Direito e Globalização. Aí eu acordei, eu acho que era umas 10h e pouquinho já, aí acordei e comecei a estudar um pouquinho, mas aí eu fui jogar um pouco de bola, fui jogar um pouco de basquete, soei, fui tomar banho, aí depois almocei, aí eu sentei aqui pra continuar de onde eu parei ontem. Então hoje eu quero finalizar Direito e Globalização e Processo Penal. Eu preciso finalizar as duas matérias hoje, os estudos, de fazer meus resumos, só pra depois ir fazer a revisão quando chegar a parte da prova, que é semana que vem já. E também tenho que estudar pra prova de dezembro, né, que eu tô estudando também, então tenho que estudar pelo menos umas 2h por dia. Então hoje é mais um dia que eu vou dormir super tarde. Eu não tô gravando muito pra vocês, porque tá ficando muito extenso já esse vlog, que eu tô, como eu tô sem tempo pra editar, então já tô gravando tudo, e aí depois eu edito e meio que corto em partes, né, que aí já edito tudo e já posto no canal. E é isso, eu vou ficar aqui estudando Direito e Globalização, depois Processo Penal, depois as matérias que eu estou estudando pra prova de dezembro, né, e aí finaliza o dia. Finaliza o dia de madrugada com toda a certeza. Gente, agora já são nove e meia da noite. Estou desde as dez e meia, por aí, dez e pouquinho da manhã, estudando Processo Penal somente, então eu tô aí um pouquinho mais de nove horas e meia. É isso, nove horas e vinte minutos, é uma coisa assim. Eu tô cronometrando. Quando acabar, eu vou me falar pra vocês exatamente quais foram as horas estudadas. Lembrando que as horas estudadas é realmente as efetivas horas estudadas, porque eu paro o cronometro quando eu vou no banheiro, tomar água, alguma coisa assim. E eu não parei nem pra almoçar hoje. Eu almocei aqui, fazendo os meus resumos de Processo Penal, e eu só parei durante dez minutos, acho que nem isso, pra jantar, porque minha cabeça já tava tutu tutu. Agora eu tô em competência, né, tô fazendo desaforamento. Falta fazer resumo de desaforamento. E de processo, não, de competência funcional. E processo incidente, se eu não me engano, ficou assim. Eu espero que até o final do dia de hoje eu termine. Eu quero ainda estudar uma horinha de direito de globalização. E um pouquinho também da matéria da prova que eu vou fazer em dezembro. Tive uma videoaula rapidinho de desaforamento. Aí eu tô com o meu livro aqui, ó, já com a matéria de desaforamento. Fazer meu resumo, depois de competência funcional, depois de processo incidente, já era. Finalizei os estudos de processo penal. Hoje é domingo, dia 18 de novembro. Agora já são 11 horas da manhã. E depois de ficar 12 horas dando processo penal ontem, eu não vou encostar em processo penal hoje. Só amanhã. E eu vou estudar direito de globalização hoje. e estudar também bastante pra prova de dezembro. Quero vocês estudarem pelo menos umas 4 horas dessa prova. Terminar de fazer os resumos da apostila do direito de globalização. E se sobrar tempo, já vou começar a estudar processo civil, que é a minha prova da SUB, que eu vou fazer, que eu não fiz a prova da P1. E é precisar dar uma lida também na matéria online, mas isso não é prioridade não. Vou fazer isso, se der, de madrugada, dar um tempinho, assisto um pouquinho das videoaulas que estão lá no site. Hoje já é segunda-feira, dia 19 de novembro. Agora já são 11h54 da noite. Eu acabei de tirar do cinema, fui de Tia Animais Fantásticos, Tom Caco. Olha o meu olho, de quem claramente está com sono. Mas eu vou terminar, pelo menos, de fazer o meu resumo das apostilas de direito de globalização, que eu preciso terminar. Então vou tirar a roupa, ligar o notebook e voltar a fazer os resumos de direito de globalização. Daqui a pouco vai ser terça, então, ou seja, minha prova já é na quarta. Então eu preciso terminar, não dá nem pra dormir. Já é quarta-feira, dia 21 de novembro. Agora já são mais de 10h. Acabou meu pique. Acabou esse negócio de ficar a noite toda estudando, depois acordar e estudar. Não aguento mais, gente. Sério. Agora é meio dia 20h. Eu acabei meu resumo de direito de globalização. Agora já é 9h da noite. Acabei de comer um pastel, ó, o ketchup e o prato ali. E eu estudei à tarde processo civil e agora eu vou começar a estudar direito de globalização. Eu tô cansada, mas se eu falo assim, beleza, eu vou dormir um pouco, eu deito, eu não consigo dormir. Eu tô nesse nível, tipo, nossa, eu tô muito cansada, mas eu não consigo dormir por culpa só de pensar que eu preciso estudar. É horrível essa sensação, gente. E é aquilo, né, eu tô nessa situação novamente porque eu não consigo estudar quando tá alguma coisa ruim, tipo, na vida pessoal. Esse semestre foi o semestre da ressaca. Não consegui estudar, não consegui ler no começo do semestre. Aí não adianta, acumula tudo pro final do semestre. E aí eu fico assim, desesperada. Mas enfim, eu vou estudar agora direito de globalização. Eu adoro estudar, mas quando eu tenho essa pressão de, tipo, eu tenho que devorar, tipo, várias matérias de uma vez só, eu começo a ficar meio estressada. Eu vou estudar direito de globalização, agora são 9 horas, acho que até umas 10, 11 horas eu vou estudar. Aí quando eu der umas 11 horas, acho que 11 horas tá bom. Aí eu vou começar a revisar a direito penal, que é a prova de segunda-feira. Bom, pra matéria de direito de globalização, eu tô usando esse livro aqui da Alexandre Freitas Barbosa, O Mundo Globalizado. Esse daqui é lá da biblioteca, mas eu já achei num cêbulo lá no centro por 10 reais, eu já encomendei, vou buscar na terça-feira. E porque eu gostei bastante, ele fala muito do aspecto tecnológico, da dimensão econômica, e eu gostei bastante, assim, realmente é um livro dinâmico, né? Aquele livro que fica travado, e dá pra entender bastante da matéria que eu tô tendo nesse semestre. Além do livro, eu tô usando as apostilas do professor, e tô usando também aquela matéria online da faculdade, que ele disponibiliza aquele resuminho. E aí é isso, só que como eu já escrevi toda a apostila à mão, vou mostrar pra vocês, o resumo da faculdade, eu tô colocando todo o meu entendimento do resumo do site mesmo, em Word, porque eu não aguento mais escrever, escrevi muito já esse semestre. Então, como eu tô agora, vou fazer o resumo das coisas que estão no site, eu vou sentar aqui no meu notebook, colocando uma musiquinha instrumental, no fone, e vou fazer esse resumo. e aí amanhã eu pretendo já imprimir esse resumo pra poder estudar junto com o livro e com as apostilas que eu escrevi. Todas, ó. Tudo à mão. Foram sete, ó, as apostilas. Cada uma tinha mais ou menos umas dez folhas. Bom dia, gente. Hoje já é segunda-feira, dia 26 de novembro. Agora já são quase umas dez pro meio-dia, era pra ser umas umas quarenta e pouco da manhã. E é minha última prova da P2, né? Óbvio que quarta-feira tem o SUB, né? Tem, às vezes, prováveis exames aí também semana que vem, mas prova oficial da P2, hoje é a última, que é de direito penal. Eu já estudei um pouco de direito penal, fiquei uma horinha ali assistindo algumas videoaulas, mas agora eu já vou me trocar e eu já vou querer ir pra faculdade pra eu poder ficar estudando lá, porque lá eu acho que eu me concentro melhor. 3 horas da noite e a última prova da LP2 foi realizada com sucesso, agora, como já são 10 horas da noite, amanhã eu tenho que acordar cedo, tô pegando a mochila aqui, eu vou estudar até meia-noite hoje, então vou estudar uma hora de processo civil, uma hora de direito e globalização, vou dormir que amanhã eu acorde cedo e amanhã, quando não chegar no meu compromisso, vou ficar estudando pras duas matérias, que as minhas duas matérias vão se subir na quarta-feira. agora é aquela hora que eu me desmonto, coloco uma roupa bem confortável e começo a estudar para as provas de amanhã. Antes eu vou estudar uma madinha aqui, um pouco de roupa, tal, que eu fiz, mas eu vou tirar a roupa e já vou estudar processo civil e direito e globalização. 10, 14, da noite agora, já cheguei da prova, chorei um pouquinho, porque hoje foi um dia bem difícil o semestre, mas enfim, vou finalizar mais o red por aqui, eu acho que acabou o red desse semestre, desculpa eu não ter conseguido compartilhar em tempo real, mas consegui gravar algumas coisas, deu para mostrar um pouquinho de como foi o semestre e no próximo vídeo eu falo um pouquinho de como foi o quinto semestre, tá bom? E minhas notas para vocês. Não esqueça do meu like, de inscrever no canal, o Super Hiper Mega Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!